Ezequiel 46 contém instruções detalhadas sobre o culto diário de adoração em Israel, incluindo regulamentações para os sacrifícios no sábado e na lua nova. O capítulo descreve a porta leste do pátio externo para o pátio interno, que permanecerá fechada durante seis dias da semana. Mas será aberta no sábado e na lua nova para o príncipe oferecer sacrifícios em nome do povo. O capítulo também menciona as regras para a conduta e as ofertas dos adoradores do templo. Incluindo a direção dos adoradores através de rotas pré-designadas para evitar confusão. As ofertas de livre e espontânea vontade do príncipe também serão abordadas, bem como a prática da comida compartilhada em uma refeição de comunhão. Este capítulo destaca a importância da ordem e da organização na adoração a Deus e como ele deseja que seu povo o adore, com respeito e reverência. É sobre isso que nós vamos refletir em Ezequiel capítulo 46. Então se inscreva no canal e ative todas as notificações para que você não perca nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. O capítulo 46 de Ezequiel pode ser dividido em três partes que vão do versículo 1 até o versículo 24. Nós vamos estudar cada uma dessas partes, lembrando que eu não vou ler todos os versículos para que o vídeo não fique muito grande, mas se você quiser um estudo mais detalhado sobre este capítulo é só você acessar o jesuseabiblia.com E na barra de pesquisa coloca Ezequiel 46 e você vai poder acessar o estudo mais completo. Se você quiser também pode acessar pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. Ok? Vamos lá? Ezequiel capítulo 46, aqui na primeira parte, nos fala sobre regulamentações para a adoração diária. E no versículo 9 está escrito o seguinte Algumas coisas importantes que nós precisamos aprender neste texto Primeiro, adoração ordenada nos dias de sábado e lua nova Ezequiel descreve a abertura da porta leste nos dias de sábado e lua nova permitindo que o povo se aproxime de Deus para adorá-lo através de sacrifícios Segundo, o papel do príncipe na adoração O príncipe tem a responsabilidade de oferecer sacrifícios em nome do povo durante essas festas solenes mostrando seu papel como líder espiritual e representante do povo de Deus Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo da série Com relação a esse trecho especificamente eu expliquei melhor em Ezequiel 45 É só você acessar o vídeo anterior aqui na playlist Porque é muito importante que você entenda o contexto, o que está acontecendo aqui E para não explicar de novo eu recomendo que você assista Ezequiel 45 Na última parte aqui, ordem e direção na adoração, versículos de 8 a 10 Nos mostra que o Senhor requer ordem e direções específicas para os adoradores entrarem e saírem no templo durante essas festas Isso demonstra que a adoração a Deus deve ser feita com respeito e reverência Seguindo suas instruções e regulamentações Ou seja, o culto deve seguir a ordem soberana do nosso Deus O texto continua e aqui na segunda parte dos versículos de 11 a 15 Nós vemos as ofertas de livre vontade e o ano do jubileu Ou seja, as ofertas espontâneas Versículo 12 diz Quando o príncipe oferecer uma oferta voluntária, seja holocausto ou oferta pacífica voluntária ao Senhor Então lhe abrirão a porta e olha para o oriente e oferecerá o seu holocausto e a sua oferta pacífica como faz no dia de sábado Depois sairá e fechar-se a porta depois que ele sair Algumas coisas importantes que precisamos saber com relação a esse texto E a primeira delas é Ezequiel descreve como o príncipe pode oferecer ofertas voluntárias a Deus Sejam holocaustos ou ofertas pacíficas Isso demonstra a importância da adoração espontânea e voluntária ao Senhor Onde o príncipe é livre para expressar sua devoção e gratidão a Deus Segundo lugar Regras especiais para o ano do jubileu Durante o ano do jubileu haverá regulamentações especiais sobre como a propriedade será tratada Se o príncipe der parte de sua propriedade a um de seus filhos, a propriedade pertencerá aos descendentes do filho E não será retomada no ano do jubileu Porém, se a propriedade for dada a um servo, será temporária e retornará ao príncipe no ano do jubileu Isso reflete a importância de garantir a justiça e a equidade na sociedade Especialmente durante o ano do jubileu Quando a propriedade será restituída às famílias originais Uma coisa que é importante entender com relação a Ezequiel 46 Que eu falei em Ezequiel 45 É que há muita linguagem simbólica Então nós não podemos dizer que isso vai acontecer de maneira literal no milênio Mas nós podemos aprender com os princípios que estão sendo comunicados aqui E que o culto é para a glória de Deus E não para a nossa própria glória Entende? Muitas vezes, em muitas igrejas, o culto não é para a glória de Deus É para a glória das pessoas Eu já estive em alguns cultos em que gastou-se, perdeu-se muito tempo Apresentando pessoas, autoridades, chamando-as pelo nome, levando ao público E eu não acredito que isso seja a vontade de Deus Não é a função do culto O culto é para Deus, do começo ao fim É para a glória de Deus A relevância do princípio de comunhão e partilha O príncipe, como líder, tem o poder de compartilhar suas posses com os outros Isso ressalta a importância de praticamente E praticarmos a comunhão e partilha em nossa vida cristã Estendendo nossa generosidade e compartilhando nossas bênçãos com os necessitados Como o príncipe fazia ao oferecer ofertas voluntárias a Deus O texto continua e aqui na terceira parte nós vemos Cozinhas dos sacerdotes e dos adoradores E no versículo 24 está escrito o seguinte Então, então me levou pelo caminho da porta do norte até a frente do templo Olhei e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor E caí sobre o meu rosto Algumas coisas importantes que nós precisamos saber com relação a esse texto São o seguinte Santidade na preparação dos sacrifícios Ezequiel descreve a importância de manter a santidade durante o preparo do sacrifício nos altares do templo Sacerdotes devem cozinhar as ofertas de comunhão no lugar apropriado Evitando profanar o pátio externo Essa prática destaca a importância de respeitar a santidade da presença de Deus e a reverência na adoração Segundo Comunhão e partilha na adoração Os adoradores têm permissão para compartilhar as refeições em uma celebração de comunhão durante as ofertas de sacrifício e comunhão Isso enfatiza a importância da comunhão entre os adoradores e sua união em torno da adoração a Deus Fortalecendo o laço de fraternidade e comunhão na fé Por fim, a presença da glória do Senhor No final dessa visão, Ezequiel testemunha a glória do Senhor enchendo a casa do Senhor Isso ressalta a importância da presença de Deus no templo e em nossa adoração Quando nos aproximarmos de Deus com corações sinceros Ele se manifesta em sua glória e poder Trazendo um senso de reverência e temor à sua presença Qual é a lição mais importante de Ezequiel 46 na minha opinião? Bem, eu acredito que a lição mais importante de Ezequiel 46 É que a adoração a Deus deve ser feita com ordem, reverência e justiça E isso é uma ressalva que é feita continuamente ao longo do estudo do livro de Ezequiel Mas especialmente no estabelecimento do novo templo O capítulo destaca a importância de seguir as regulamentações divinas na adoração diária Bem como a necessidade de respeitar a santidade no lugar onde Deus é adorado Além disso, enfatiza a importância da comunhão entre os adoradores e partilha de bênçãos Mostrando como a adoração a Deus está intrinsecamente ligada à nossa conduta ética e social A presença da glória do Senhor na visão de Ezequiel 46 Também nos lembra da importância de nos aproximarmos de Deus com corações sinceros Reverenciando sua presença e buscando uma relação mais profunda e significativa em nossa adoração O Senhor Jesus disse que Deus Pai está à procura de verdadeiros adoradores Adoradores que o adorem em espírito e em verdade Mas como fazer isso? O único caminho que pode nos levar à verdadeira adoração É o caminho onde nós lemos, entendemos e praticamos a Bíblia sagrada em nosso dia a dia Porque a palavra de Deus que é viva e eficaz é a única capaz de transformar o nosso caráter E nos moldar ao caráter de Cristo Infelizmente muitos cristãos têm dificuldade de ler, entender e praticar Se você precisa de ajuda nesse sentido, eu acredito que o meu curso Sabedoria Bíblica para o dia a dia pode lhe ajudar Com o método de estudo da Bíblia que eu compartilho nele Você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia sagrada no seu dia a dia Se você quer mais informações sobre ele, é só você acessar o link que está na descrição Ou no primeiro comentário fixado Nos comentários faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários Verdadeira adoração E eu vou saber que você ficou comigo até o final Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima